Pode ser? Fala gravando e nós vai. Vai, amor, por gentileza. Ele tá me zoando, Maria. Vai, então faz tempo gravando. Não, começa de novo, é um minuto só que pode ser. Depois você corta, vai. Eu não sei cortar. Ó, eu desafiei sua mãe, eu falei pra ela que eu dou o que ela quiser, se ela lê um livro da Bíblia agora, nesse exato momento. Aí eu falei pra ela assim, ó, escolhe qual que você quer. João 3, ó. Aliás, terceira carta de João ou Judas. Aí eu falei que Judas tem 25 versículos e João tem menos. Ela optou que vai ler o livro de João. Né, amor? Que é o menor? Eu prometo que eu te dou o que você quiser. Pode ler o livro de João, então. Toma. A epístola de João, a terceira epístola. Ela aceitou, vou até mudar a luz pra ela, ó. Ah, vai estar lendo em voz baixa. Tá bom, pode cortar.